Salve galera, beleza? Mano, 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 que feliz, hein, velho? Tava morrendo de saudade desse jogo, mano. E pelo que eu tenho visto dos comentários dos meus vídeos de álbum, de outros jogos que eu tenho jogado durante a semana, cara, muita gente tava carente, mano. Muita gente tava carente precisando disso. E vou trazer a notícia aqui de primeira mão. Na verdade, alguns já devem ter postado isso, porque saiu faz umas quatro horas, só que eu tava fazendo o trabalho da Facul, só vou conseguir mostrar pra vocês agora. Anúncio de beta aberto do New World, do dia 9 ao 12 de setembro, gurizada. Vou ler aqui rapidão tudo o que eles passaram pra gente. É bem curtinho aqui. E aí a gente vai poder curtir mais o beta do New World, dar uma brincada nesse intervalo aí do que era pra ser o lançamento pro que vai ser o lançamento, né? Então vamos lá. Os caras já soltaram aqui, ó, uma nota no site oficial do New World mesmo. Saudações aventureiros. Antes de mergulhar nos detalhes e anúncios, gostaríamos de começar com um enorme obrigado a todos aqueles que participaram do nosso beta fechado. Show de bola. Eu que agradeço, mano, foi muito bom. Estamos maravilhados com a incrível resposta. Extremamente grátis por toda a ajuda com os jogadores do mundo todo pra preparar o lançamento. Ainda temos um pouco de trabalho antes de lançar o jogo no dia 28 de setembro. Então vão lançar 28 de setembro e ainda não voltaram atrás. Ainda não voltaram atrás. Mano, os meus grupos estão bombando. A galera tá mandando muita mensagem achando que eles vão adiar depois disso. Mas, cara, eles liberaram só 3 dias, cara. É 9 a 12. É 3 dias, né? É 3 dias, isso. Só 3 dias. Então, velho, eu acho que é só pra gente dar um gostinho. Não perder o hype pra também ele subir no trend, né? Porque se você pegar e dar uma olhada no Google Trends mesmo. Ó, já deve ter subido pra caramba, mano. Se vocês deram uma pesquisada aqui em Google Trends, que é as coisas mais pesquisadas do Google, se a gente pegar New World aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Olha o tanto que já começou a subir. Só com essa notícia. Subiu, mano. Mas é que tem uma hora. Então, assim, ó. Vai explodir demais isso. Tava em alta. Caiu muito. Agora tá subindo de novo só com essa notícia. Então, acho que é pro jogo continuar naquele hype. Eles devem ter soltado isso. E então, falou que ajudou bastante e tudo mais. Pra ajudar a equipe a se preparar e ajustar. Então, eles vão abrir esse beta. Esse beta, eu acho, pra ter um preparo. Pra ter um feedback também sobre o que foi arrumado. Se foi arrumado, o que mais pode ser feito. Durante o beta fechado, encontramos problemas do servidor e superpopulação. Resultar em tempos de espera impedido a alguns jogadores e não deixando que experimentassem o perigo, a beleza encontrados em A interno. Para grande time, que toda a nossa alegria... Para a gente que tem uma chance de experimentar o New World antes do lançamento de 28, a nossa alegria é anunciar que queríamos realizar um teste beta aberto. O teste do beta aberto vai utilizar o novo recurso Steam Play Test. Ah, eles estão usando um outro recurso pra, às vezes, diminuir a fila. Permitindo a todos os jogadores interessados nas nossas regiões compatíveis o pedido de acesso gratuito ao teste. Os servidores estarão disponíveis no Norte América, Europa, Austrália e América do Sul. Vai ter servidor pra gente. Então, porra, ok. Show de bola. O beta começará no dia 9 de setembro, às 7h, às 2h do TC. Eu tinha visto um outro horário. 2h do TC dá o quê? Eu vou conferir o horário, vou deixar na descrição aqui o horário, velho, pra ver certinho. Porque no inglês tava outro horário aqui, não tava isso aqui, não. Mas, ah, 7h PT, 7h da manhã, né? 2h do TC, não, tá certo. Beleza, show. Mas vamos ver, eu vou confirmar certinho. E continuará até 12 de setembro, à meia-noite, horário PT. Eles colocaram PT já. Os jogadores interessados poderão pedir acesso inicial em 8 de setembro, às 7h. Então, a gente tem que solicitar o acesso inicial no dia 8 de setembro. O beta aberto estará em inglês, francês e alemão, ok. O que mais? Posso conversar, postar, criar conteúdo ou fazer stream, sim. Durante o beta aberto você pode compartilhar. Então, a galera que é stream, a gente que é youtuber e streamer e tudo mais, pode criar conteúdo. A capacidade do servidor do beta aberto é um indicativo da capacidade do servidor do lançamento. O beta aberto é um teste importante para eles testarem a infraestrutura dos servidores e ir apresentar a maior capacidade do servidor que o beta fechado. Então, eles aumentaram a capacidade e querem testar se vai ser suficiente. O meu progresso no beta aberto será transmitido para o lançamento? Não. Tudo resetado de novo. A gente vai começar do zero e vai resetar tudo. O que mudou no New World entre o beta fechado e o beta aberto? Notas de atualização estão disponíveis nos nossos fóruns oficiais. Vou postar um vídeo depois falando. Então, já se inscreve no canal para você não perder o vídeo sobre tudo que vai vir de novo. E vou precisar fazer o download de nova versão? Sim, você precisa pedir acesso ao cliente através da ferramenta. Beleza, ok? Os caras também, eles deram um skin. Achei bem feio esse skin para quem estava assistindo os conteúdos da Gamescom. Quem estava assistindo Gamescom estava ganhando essa skin feiosa aqui. Não gostei. E é isso. Se você participou do Testa Alpha fica ligado no e-mail. Ah, quem foi Testa Alpha a galera que testou o Alpha vai receber o e-mail para participar do beta aberto também. Mano, estou muito feliz. Vai dar para se divertir um pouquinho no jogo. Ah, três dias só. Três dias danada. Vai dar para a gente brincar um pouquinho testar umas paradas algumas ideias que eu já tinha. Dá para fazer também um RPzinho. A gente pode aproveitar às vezes para fazer um RP. Olha a ideia. Por que não fazer um RP com essa notícia? E é isso, pessoal. Quem quiser saber mais sobre New World e tudo mais eu tenho alguns vídeos aqui no canal. Só você dar uma olhada aí. Também vão fazer transmissões lá na roxinha. Cara, fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo com essa notícia. Vai dar para se divertir. Vai dar para tirar essa essa abstinência que a gente estava do jogo. Espero que tenha bastante coisa nova. Vou postar um vídeo falando sobre o que tem de novo. E até lá, velho. Caso você queira jogar um joguinho comigo. Eu estou jogando um joguinho. Não é um joguinho meio bem de boa de jogar. Estilo Clash of Clans. Vou deixar o link do convite aqui. Se chama... É pela Playroom, tá? É pela Playroom. Se chama Viking Warp Clans. Então, quem quiser colar o link da descrição está aqui embaixo para colar comigo. Ah, manda nos comentários o teu nick que eu já convido para a guilda ou eu mando a localização de onde eu estou. E aí, a gente está montando uma guilda lá para guerrear contra uns gringos lá. Então, quem quiser é só colar com a gente lá. O link está na descrição aqui. Só vamos. Pessoal, notícia muito boa. Fiquei muito feliz. Espero que dê muito bom. Uma dica de vídeo agora para vocês assistirem, cara. Que pouca gente assistiu e é muito bom caso você esteja precisando se entumar sobre craft e outros assuntos do jogo. Dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu tenho que é o podcast, mano. Futuro do Craft, Fitting, Leveling e outros que eu tenho com o Oreia que é um dos streamers que pegou top em visualização durante o beta durante o beta fechado. E ele é o maior alpha tester. Ele é o cara que mais testou o jogo, tá? E ele trouxe bastante coisa legal para a gente. Recomendo que vocês assistam. Vou deixar na descrição também. Fechou? Gurizada é isso. Um forte abraço a todos. Aguardo vocês. Nossa, mano. Aguardo vocês no dia 9 até o dia 12 para a gente try harddice se divertir muito nesse joguinho que é muito bom. Um forte abraço a todos. Valeu. Falou. Fui.